De Criança para Criança Criando Juntos Episódio de hoje O Jardim Encantado Em um jardim encantado, moravam muitos animais, insetos e fadas. Todos viviam felizes e trabalhavam para que o jardim sempre fosse um lugar florido. Um dia apareceram muitas lagartas e com fome resolveram atacar as folhas e flores prejudicando a beleza do lugar. Os animais e insetos que lá moravam resolveram expulsar as lagartas que tentaram se explicar, mas nada adiantou. Porém, deixaram as lagartas dormir mais uma noite no jardim com a promessa de não comerem mais nada. À noite, as lagartas construíram os seus casulos nas árvores. Porém, pela manhã, todos os insetos ficaram curiosos para saber o que eram os casulos. Quando, de repente, eles começaram a abrir e borboletas coloridas voavam pelo céu azul, deixando o jardim mais colorido. As borboletas se tornaram amigas de todos e viveram felizes para sempre. de repente, eles começaram a ter uma consequência. Legenda Adriana Zanotto